Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Jesus disse a Natanael Tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que essas verás Minha gente, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus É uma mensagem de esperança De que a cada dia que passa, se nós nos aproximamos de Jesus Se nós nos aprofundamos na vida do seu seguimento Nós vamos ver coisas maiores Nós vamos participar cada vez mais da sua glória Não nos desesperemos Saibamos esperar o tempo de Deus E veremos que Ele vai cumprir a sua palavra Não seremos desiludidos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL